Esse carinha aqui do Tacaré O parco do Hulk, se a galera quiser vir ver Mergulhar aqui do Tacaré Esse é o cara, parece tudo, o Fábio aí, gente burra Um peixinho aí, um decão, um coquequinha Estaria rápido O parque é o Celebridade, é barato Pode procurar o cara, que o cara é jogador Pra andar pros forminhos lá de Salvador Vai cair no mar Mergulho raso, mergulho raso E a água não tá muito boa A água não tá boa não Água boa aqui é chão de bolo É isso aí, é isso aí, é isso aí, Rússio Agora eu vou me amostrar, porque senão, senão, valeu A borra É isso aí, é isso aí, Rússio